Tô te dando uma última chance Do jeito que tá, não dá Se for pra continuar assim Esquece de mim Do jeito que tá, não dá Se for pra continuar assim Esquece de mim Tô te dando uma última chance Ver se agora me valorizar Ou você mudou Eu me mudo da tua vida Tá frio aqui E o inferno ainda nem chegou Quem esfriou foi o teu amor O teu amor Só o seu amor Do jeito que tá, não dá Se for pra continuar assim Esquece de mim Do jeito que tá, não dá Se for pra continuar assim Esquece de mim Do jeito que tá, não dá Do jeito que tá, não dá Se for pra continuar assim Esquece de mim Vem se apaixonar Vem se apaixonar Ei, sem querer, querendo Ei, sem querer, querendo Eu acabei Confundindo as coisas outra vez Sei que a gente Sei que a gente não tem nada a ver Mesmo assim eu gostei de você Não sei se foi o seu sorriso Oh, o gosto do teu beijo Ou o gosto do teu beijo Que mexeu assim com mim Adiçando esse desejo Me fala como é que eu faço Pra ter em novo Você Dentro Do meu abraço Olho no olho Boca com boca Como é que eu faço Pra ter você Dentro Do meu abraço Mais uma vez Mais uma vez Só uma vez Como é que eu faço Não sei se foi o seu sorriso O meu abraço Ou o gosto do teu beijo Ou o gosto do teu beijo Que mexeu assim comigo Adiçando esse desejo Me fala como é que eu faço Pra ter em novo Você Dentro Do meu abraço Olho no olho Boca com boca Como é que eu faço Pra ter você Dentro Do meu abraço Mais uma vez Só uma vez Mais uma vez Como é que eu faço Ei! Lecha o céu! Como é que eu faço? Eu quero ser pra você todos os sorrisos A flor mais vela no jardim do paraíso A face que a lua nunca exibiu Aquele sol que só se ouve em mim Eu quero ser pra você um barquinho à vela Um beijo à flor que não espera a primavera Eu quero ser aquela velha sensação Que só se sente lá na primeira paixão Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você O amor que você nunca vai ter Eu quero ser pra você um barquinho à vela Um beijo à flor que não espera a primavera Eu quero ser aquela velha sensação Que só se sente lá na primeira paixão Quero ser pra você Quero ser pra você Quero ser pra você Mais uma vez! Eu quero ser pra você 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 Um amor que você nunca vai ter Hoje eu parei pra analisar a minha vida Vi que não valeu a pena toda a despedida Não valeu pelo menos pra mim Sabe aquele amor que a gente pensa que esqueceu Não sei onde andava nem porque apareceu Eu só sei que me deixou assim Eu lembrei Eu relemei a nossa história Minha cabeça mil por hora Não lembro, fiquei feliz em te ver E mais ainda pude perceber Eu vi o mesmo brilho nos teus olhos Quando você me olhou Notei que nada estava diferente Senti aquele mesmo amor da gente Até meu coração tá consciente Que o passado não passou Não passou Hoje eu parei pra analisar a minha vida Sei que não valeu a pena toda a despedida Não valeu pelo menos pra mim Sabe aquele amor que a gente pensa que esqueceu Não sei onde andava nem porque apareceu Eu só sei que me deixou assim Eu relemei a nossa história A minha cabeça mil por hora Não nego, fiquei feliz em te ver E mais ainda pude perceber Eu vi o mesmo brilho nos teus olhos Quando você me olhou Quando você me olhou Notei que nada estava diferente Senti aquele mesmo amor da gente Até meu coração tá consciente Que o passado não passou Não passou Que honra ter você aqui, vaqueiro Oh, morra, morra Que música é essa, rapaz? Essa daqui é boa demais, viu? É uma canção, viu? Essa é boa Meu coração é um conflito Que a porta tem meus segredos Mas se escancará no toque Nas digitais dos seus dedos Meu coração é um conflito Que a porta tem meus segredos Mas se escancará no toque Nas digitais dos seus dedos Tenho um tesouro guardado Aqui no meu peito O amor encontro O amor encontro ao lado É cheio de desejos O encontro só eu e você Uma história pra descrever Cheia de delícias e prazer E quando te vejo amor Eu fico tremendo Eu acho que estou gostando Querendo ficar Casar Ter filhos com você Pra sempre te amar Em cada amanhecer Meu coração é um conflito Meu coração é um conflito Que a porta tem meus segredos Mas se escancará no toque Nas digitais dos seus dedos E essa é mais uma amostra E essa é mais uma amostra Que vai invadir o prazer E essa é mais uma amostra Que vai invadir o prazer O amor encontro O amor encontro ao lado É cheio de desejos O encontro só eu e você Uma história pra descrever Cheia de delícias e prazer E quando te vejo amor Eu fico tremendo Eu acho que estou gostando Querendo ficar Casar Ter filhos com você Pra sempre te amar Em cada amanhecer Meu coração é um conflito Que a porta tem meus segredos Mas se escancará no toque Nas digitais dos seus dedos Meu coração é um conflito Que a porta tem meus segredos Mas se escancará no toque Nas digitais dos seus dedos Mas se escancará no toque Mas se escancará no toque Mais uma amostra Eu sei que foi loucura o que a gente fez Mas se você quiser eu quero outra vez Por que não Por que não Por que não Quem pode afirmar que a gente tá errado E desde quando o que amar é um pecado Então 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 Vamos fazer assim Eu sei que é complicado Que você tem namorada Mas sei que todo risco Pode se valer a pena O único problema O único problema é que eu estou apaixonada Larga tudo e vem Deixa o povo saber Pra que esconder Se é a nossa vontade Se é nossa vontade Larga tudo e vem Larga tudo e vem E com sua fé Era pra acontecer Mais cedo ou mais tarde Larga tudo e vem Deixa o povo saber Pra que esconder Se é nossa vontade Larga tudo e vem Temos tudo a ver Era pra acontecer Mais cedo ou mais tarde Assim eu tenho que no celular Não vinha rastro de você Se não tinha certeza do que ia mandar Fui digitar pra quê? Você não tava preparado pra beber Olhando meu contato, entende aí Agora vai ter que entender Esconder é caída, também é cair É que mensagem apagada vale mais Do que mil digitadas, sabe que é verdade Não deu tempo ler, mas deu pra entender Que sentiu saudade É que mensagem apagada vale mais Do que mil digitadas, sabe que é verdade Não deu tempo ler, mas deu pra entender Que sentiu saudade Nem precisa dizer Que apagar a mensagem é fácil Difícil é me esquecer E pra cantar comigo, eu tenho a honra de chamar Do que mil digitadas, sabe que é verdade Que prazer, meu amor Foi digitar pra quê? Foi digitar pra quê? Foi digitar pra quê? Você não tava preparada pra beber Olhando meu contato, entende aí Agora vai ter que entender Esconder é caída Esconder é caída, também é recair É que mensagem apagada vale mais Do que mil digitadas, sabe que é verdade Não deu tempo ler, mas deu pra entender Quem sentiu saudade É que mensagem apagada vale mais Do que mil digitadas, sabe que é verdade Não deu tempo ler, mas deu pra entender Quem sentiu saudade Nem precisa dizer Apagar a mensagem é fácil Difícil é me esquecer Difícil é me esquecer É me esquecer Obrigada, meu irmão Obrigado, Lidia Sucesso Deus abençoe sua carreira, minha linda Amém, obrigada Salva de palmas, galera Lidia Gonçalves Ô, Lidia Vem cantar comigo Não é a primeira e nem a última vez Eu apago o contato da tua ex Mas você me esconde Salva contra o nome Até colocou o senha no telefone Tá ficando chato Você não atende Me esconde mais mensagens Da minha frente Fica apaixonado, vem Eu sei que tá recente Mas hoje eu vi que elas se dão presente Agora sou eu que tô na tua vida Esquece essa ligação perdida Eu sei que tá recente Mas hoje eu vi que elas se dão presente Agora sou eu que tô na tua vida Esquece essa ligação perdida Eu já falei pra você esquecer essa ligação perdida Essa ligação perdida eu já esqueci faz tempo Vem comigo, vem Do clima E não é a primeira e nem a última vez Que eu apago o contato do seu ex Mas você me esconde Mas você me esconde Salvava outro nome Até colocou o senha no telefone Tá ficando chato Você não atende Nem responde mais mensagens Da minha frente Eu sei que tá recente Eu sei que tá recente Mas hoje eu vi que elas se dão presente Agora sou eu que tô na tua vida Esquece essa ligação perdida Ô Lidy Vamos esquecer essa ligação Que honra ver eu ter você aqui Sucesso amiga, muito obrigado Lidy Gonçalves Eu queria poder falar Do tamanho do meu amor E o que eu sinto em meu peito Por você Mas não consigo explicar Quando de frente eu estou Cara a cara Assim olhando pra você Mas você me olhou E me abraçou E disse assim Eu gosto muito de você A partir de então eu me soltei E criei coragem Que mexeu Foi um beijo longo Como uma despedida E você sorrindo e disse assim Esse nosso amor não vai ter fim Eu preciso ter você Em minha vida É você que faz Meu sonho virar verdade Com você eu vou Andar de braços pela cidade É você, meu céu Meu mar de felicidade Com você eu vou Viver o amor E matar a saudade Que canção Eu queria poder falar Do tamanho do meu amor E o que eu sinto E o que eu sinto Em meu peito Por você Mas não consigo explicar Quanto de frente eu estou Cara a cara Assim olhando pra você Mas você me olhou E me abraçou E disse assim Eu gosto muito de você A partir de então eu me soltei E criei coragem E te beijei Foi um beijo longo Como uma despedida E você sorrindo e disse assim Esse nosso amor não vai ter fim Eu preciso ter você Em minha vida É você que faz Meu sonho virar verdade Com você eu vou Andar de braços pela cidade É você, meu céu Meu mar de felicidade Com você eu vou Viver o amor E matar a saudade Viver o amor E o que eu sinto Tá apaixonando seu coração Já se gostou Só no sonho E olha você trabalhando Já vem montada em seu alazão Chapéu de couro Laço na mão Seu belo charme Me faz cantar No rosto um grande lutador Que trabalha com calor Com toda a dedicação Com toda a dedicação Forro vaquejada Qualquer lugar Eu vou seguindo o meu peão Seus braços forte Sua cor Vaqueiro eu quero Teu calor Em teus braços Quero estar Ó meu vaqueiro Meu peão Conquistou meu coração Na ficha da paixão E valeu E valeu E valeu E valeu A meu vaqueiro Meu peão Conquistou meu coração Na ficha da paixão E valeu E valeu E valeu Teu amor Valeu E valeu Teu calor Valeu E valeu E você Valeu E valeu E valeu Meu vaqueiro Teu amor Valeu Teu calor Valeu E valeu E valeu E valeu E valeu Meu vaqueiro Eu vou Só recordando É o amor É o amor É o amor Fala em milhões e milhões de quilômetros nos separar Sei que ele acaba voltando, vem logo me procurar E mesmo que fique com outras tentando me esquecer Sei que ele acaba voltando, ligando, querendo me ver O nosso amor é como tatuagem, está enodrudado e colado E bem mais força no coração O nosso amor é como tatuagem, está enodrudado e colado E bem mais força no coração Não adianta tentar fugir Melhor admitir É a mim que você ama Não adianta me esquecer Pois eu nasci pra você E é a mim que teu coração chama O nosso amor é como tatuagem, está enodrudado e colado E bem mais força no coração O nosso amor é como tatuagem, está enodrudado e colado E bem mais força no coração Além do ladinho Boris Cedes, o cara das bandas 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.